Fala galera, bem-vindo ao canal do Toyo Game. Dessa vez gente eu vou estar trazendo, vamos dizer, uma novidade que a galera estava fazendo a pedido para mim gravar. Muita gente não sabia como começar, como fazer e o que fazer para transformar o seu computador em um PC Game. Olha só, eu estava dando a primeira dica aí, você que não é inscrito não já vai se inscrevendo porque esse vídeo vai valer muito a pena você assistir até o final, tá bom galerinha? Então vai deixando um likezinho aí para estar ajudando o Toyo Game. E vamos para o vídeo. Olha só gente, é o seguinte, muita gente está me perguntando como transformar um PC normal, um PC simples e um PC Game. Já que você quer jogar um Free Fire, um FIFA 2021, um PS 2020, qualquer jogo no seu computador aí, você vai fazer isso aqui. Vou estar deixando na descrição do nosso vídeozinho aqui, logo embaixo, você vai baixar esse aplicativo aqui gente, BlueStacks, tá bom? Eu vou deixar definido para vocês aí no meu canal o link diretamente, tá bom? Vou deixar a versão mais simples de todas e a mais leve para você transformar o seu computador aí em um PC Gamer, mano. Não precisa de muita coisa, baixa um PC simples aí, não um PC muito caro, simplesinho já está ótimo. Então vamos estar abrindo aqui o BlueStacks aqui para você estar dando uma olhada, avaliando junto comigo, tá bom? Você vai baixar esse aplicativo aqui no seu computador, tá bom? Ele vai estar carregando aqui ó, qualquer jogo que você quiser jogar no computador, você vai baixar esse aplicativo aqui, tá bom? Não precisa ser um computador top, cima de linha, basta ter um processador legalzinho, 1.3, 1.5 aí já roda tranquilo, tá bom? Então, você que não é inscrito não, já vai se inscrevendo aí, eu vou estar esperando aqui carregar esse aplicativo e vou estar te mostrando dentro lá do aplicativo, tá bom? Já já eu volto com o vídeo. Então galera, já estou de volta, já carregou o aplicativo aqui, vou estar mostrando para vocês agora o que é que a gente deve fazer, tá bom? Logo após abrir o aplicativo aqui, o Android, você vai fazer o que todos querem fazer aqui, encontrar a solução nesse vídeo. Então vamos lá, olha só, deixa eu ver se eu consigo achar o, deixa eu ver se eu consigo achar aqui o Play Store aqui, Store, vamos ver, visite, pronto. Você clicou ali na barra de pesquisa, você vai me procurar aqui, tá bom? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos botar aqui, Jôs. Beleza? Pronto, olha só, você vai procurar aqui qualquer tipo de jogos, beleza? Vai digitar aqui na barra de pesquisa qualquer jogos aí que você tem em mente, tá bom? Logo aqui embaixo temos a recomendação para você, aí você vai com o mousezinho assim, vai puxando para o lado, aí você vai vendo os jogos que você quer. Pode ficar despreocupado que o programa é leve e não vai pesar em nada seu computador aí, tá bom, gente? Se tem jogos de futebol, simulador de caminhão, de tiros, tem vários outros jogos aqui, tem também para criança, Fórmula 1. Então você vai transformar seu computador num verdadeiro PC Game aí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, você vai deixar um like como recompensa e vai se inscrever no canal do Tile Game porque eu tenho certeza que vocês amaram esse vídeo aqui, tá bom? Tem um jogo também, o Pugby Mobile também aí, tem um Free Fire, mano, que eu jogo também, tem um Asphalt com gráfico lindaço, tá bom? Eu só vou recomendar para vocês esses jogos que passam de 2GB aí, é bom você ter uma placa de vídeo ou um processador acima de 1,7, tá bom? Tem um jogo xadrez, tem vários jogos aí, tá bom, gente? E aqui são os rentáveis, né, os mais procurados. Vamos ver aqui se eu tenho como te mostrar uma novidade aqui, aqui, pronto. Aqui são os jogos que eles lançam aí, os mais baixados, tá bom? E os em alta. Esses em alta aqui é que estão baixando agora, é, semanalmente, tá bom? São esses jogos aqui que a galera baixa muito aí, tá bom? Se vocês também querem baixar aplicativo de qualquer coisa, vocês vão baixar aqui também, é, aplicativo como fazer comida, tutorial de várias coisas aí, tá bom? Então é isso, galera, eu vou ficar por aqui, aqui tem várias formas de você estar procurando o que você quer encontrar, tá bom? Os jogos são de ação, aventura, cassino, corrida, tem várias mobilidades aí pra você estar desfrutando desse aplicativo que é fantástico pra você transformar o seu computador no PC Game, tá bom, família? Então eu vou ficar por aqui, não esquecendo que você vai deixar um likezinho nesse vídeo e vai se inscrever aí, tá bom? Outra coisa, observação, você tem que criar um e-mail pra entrar no Play Store, pode ser qual e-mail você pode usar aí e pra logar no Play Store, tá bom? Eu vou ficar por aqui, o Tile Game agradece vocês aí e até a próxima. Fui! 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 Obrigado.